Desde que o América recebeu a notícia de fração que foi apresentada pelo João Envim, o jurídico se mobilizou para buscar os argumentos para demonstrar que não havia qualquer irregularidade na escalação do atleta Eduardo pelo América no campeonato brasileiro da Série B. Ontem houve o julgamento, todo mundo sabe, o América foi condenado em primeira instância, não é uma decisão definitiva, a condenação não foi unânime, houve voto divergente, a tese de defesa do América é sólida, nós temos argumentos para contestar a procuradoria que denunciou o América e é firme e forte nesses argumentos, é que o América já recorreu da decisão, nós estamos aguardando a concessão do efeito suspensivo, e tão logo o efeito suspensivo seja concedido, o América volta para a parte de cima da tabela, vai brigar ponto a ponto pelo acesso. No pleno, o América vai forte para convencer os auditores de que não houve nenhuma irregularidade na escalação do atleta. Esse é o posicionamento do jurídico do clube, Isso é importante, eu vou ter uma satisfação muito grande de divulgar a tese de defesa, para que todo mundo fique sabendo o que de fato aconteceu. O artigo 49 do RGC, que é o Regulamento Geral de Competições, ele dispõe que o atleta não pode jogar por mais de dois clubes, em quaisquer das competições promovidas pela CBF, na temporada. Tem uma vírgula no final do artigo 49, que fala em consonância com as determinações da FIFA sobre a matéria. Essa vírgula muda tudo, porque ela remete a matéria para as determinações da FIFA, mais especificamente por regulamento de transferências da FIFA. E aí, nós temos uma cláusula do regulamento de transferências da FIFA, um artigo, quer dizer, me desculpe, o artigo 5.4, que é claro em dizer, um atleta não pode jogar por mais de duas equipes em campeonatos ou taças na mesma temporada. Tem uma conjunção alternativa aí, o ou, que separa os eventos, campeonatos ou taças. Então, a regra da FIFA permite que o atleta jogue por três equipes na temporada, obviamente respeitando esse limite de duas equipes em campeonatos ou taças. Então, é com esse argumento que a gente combateu a denúncia da Procuradoria e acredita que vai obter esse julgamento junto ao plano do STJD. Reverter a decisão no pleno, é claro que já reverteu, e eu acho que não tem duas semanas ou três semanas que eu posso dar o exemplo do Criciúma. Foi condenado unânimo em primeira instância, pela perda dos pontos, e no pleno reverteu. É totalmente possível, isso faz parte, entendimentos são diversos. Existe, sim, a grande expectativa do Américo para reverter. Nós tivemos um caso muito idêntico, que foi o caso de São Cantano, que inclusive foi muito ventilado na imprensa. Ano passado, a denúncia do Paissandu contra o São Cantano. O caso é idêntico. O atleta Renan Luiz, eu acho, jogou pela Ponte Preta na Copa do Brasil. Posteriormente, ele jogou pelo Ceará no Campeonato Brasileiro da Série B, e depois pelo São Cantano também na Série B. Houve uma notícia de infração do Paissandu. A procuradoria analisou a documentação e mandou arquivar. É bem verdade que o texto do ano passado é diferente do texto desse ano. O texto do ano passado, o RGC, fala que o jogador não pode jogar por mais duas equipes em quaisquer das séries do Campeonato Brasileiro. Enquanto que o desse ano fala em quaisquer das competições promovidas pela CBF. Tem uma diferença. Todavia, ambos os textos remetiam à matéria as determinações da FIFA. E o Regulamento de Transferências da FIFA é onde o América se ampara para conseguir demonstrar que não houve irregularidade na escalação do atleta. A tese alternativa, que inclusive foi ventilada em primeira instância, mas sequer foi analisada pelos auditores, é de que se houvesse alguma irregularidade, essa irregularidade só ficaria constatada na primeira oportunidade em que o atleta efetivamente jogou, que foi na partida contra o ABC. Então, estaríamos falando em seis pontos. E aí eu chamo a atenção de um fato que é muito importante. O artigo 52 do RGC, que é o Regulamento de Competições da CBF, ele fala que o Departamento de Competições da CBF, se ele apurar qualquer irregularidade na escalação de qualquer atleta, ele tem que, obrigatoriamente, apresentar uma notícia de infração no STJD. É óbvio que todos os assuntos em que o Eduardo foi relacionado passaram pelo Departamento de Competições da CBF. A CBF não se manifestou em momento algum sobre a escalação irregular na atleta. Precisou de uma denúncia do João Envili para provocar o tribunal. O que isso significa? Que não há irregularidade. A própria CBF não apontou em irregularidade. Se tivesse apontado em irregularidade, teria que ter feito de forma obrigatória. Está no artigo 52 do Regulamento Geral de Competições. E não fez. E mais, quando a CBF foi intimada dentro do processo para falar sobre o assunto, ela apenas e tão somente relacionou as partidas que o atleta Eduardo foi incluído, pelo São Bernardo, pela Portuguesa e, posteriormente, pelo América. Não emitiu nenhum juízo de valor sobre irregularidade para o atleta. O recurso para a Corte Radical do Esporte, você tem que preencher uma série de requisitos. Não é todo e qualquer recurso que é analisado pela Corte Radical do Esporte. Mas é óbvio que a gente já está movimentando. E se houver uma decisão no sentido de manter a decisão da condição disciplinar, o América vai esgotar todas as instâncias desportivas para analisar a questão. A Justiça Comum, a gente ainda não conversou sobre o assunto, mesmo porque não é o momento pronto para isso. Vamos esgotar as instâncias da Justiça Desportiva, que é competente para analisar a matéria.